Esta é a Lola, um filhote de 5 meses da raça americana. A Lola foi dada de presente para a família da Anne em retribuição por ela ter encontrado e devolvido um irmãozinho da cachorra que estava perdido. Agora é a Anne quem precisa de ajuda para encontrar a Lola. Nós havíamos chegado no mercado e durante esse período eu falei, amor, vamos deixar o portão aberto para ela fazer as necessidades dela. Ela estava aqui na frente, ela não sai daqui da frente, ela não vai para a esquina, não, ela sempre fica aqui na frente. E durante essa questão de minutos pegaram ela e levaram a minha cachorra. A Anne mora no bairro Taveirópolis. Através de imagens de câmeras de segurança da vizinhança, ela descobriu o que aconteceu. Aqui a Lola acompanha dois jovens, um deles pega a cachorra no colo, ela se debate, ele a coloca no chão e puxa pela coleira. Nesta outra imagem, a Lola já está sendo puxada por uma corda. Os dois passam em frente à Ípica Militar e seguem em direção à Avenida Albert Sabin. Tentaram me passar um golpe, né, no sábado dizendo que estava com a minha cachorra e eles queriam um pix no valor de 500 reais. E eles falaram que se eu não fizesse o pix eles iam dar um tiro na cabeça da minha cachorra. Aí eu fui até a delegacia, puxei o CPF e eram pessoas de fora, não era daqui. A Anne tem filhos pequenos que choram pelo animalzinho de estimação. Ela faz um apelo para quem levou ou que porventura tenha comprado a Lola que devolva a cachorra. Soltaram em algum lugar, se alguém viu elas, por favor, entre em contato comigo. Tem me feito muita falta. Não é apenas um animal, é mais um ser da minha família. Não é apenas um animalzinho de estimação.